Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações sobre o ano 2 do jogo, que ao que parece, sim, vai ser uma season paga. Mas antes da gente falar tudo aqui, já arrebenta o botão do like, como vocês estão acostumados a fazer, no início do vídeo mesmo, para ajudar o trabalho do Liu. Se ainda não for um inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo também, considere fazer parte da família e assinando o grupo de membros, você ganha também benefícios exclusivos aqui. Pessoal, em recente vídeo do youtuber Joe Raptor, foi possível vermos que por arquivos extraídos do jogo em uma versão de PC, né, pelo Padder e Andy Reload, o conjunto que a gente mostrou recentemente aqui é um bônus para quem comprar a Season Pass 2 na pré-venda. Quem ainda não viu o conteúdo, não sabe do que se trata, né, o traje que eu estou falando, dá uma olhada no cardzinho que está passando aqui em cima, tá, pessoal? Basicamente, graças ao Michael do Lexars Games, que nos cede sempre os arquivos e tal, nós mostramos aqui antecipado o conjunto Crepúsculo, que de cara mostra fazer parte da próxima grande DLC de história do jogo, por nome O Alvorecer do Ragnarok. Isso porque, caras, quando a gente olha pra ele, a gente já vê, né, que tem muitas referências aí de gelo e fogo, homenageando Muspelheim, o reino de fogo da mitologia nórdica, e os gigantes de gelo de Jotunheim também. Repito, se vocês não viram, nós falamos tudo sobre esse traje, o cardzinho já passou, mas vai lá e dá uma olhada novamente, que eu vou deixar na descrição também o link, tá? Inicialmente, pessoal, a gente pensava que esse traje seria um traje gratuito, né, vindo no mapa de Muspelheim, pra gente poder buscar, tal, assim como a gente encontra os trajes base, né, do jogo base e tal, ou, no mínimo, um item de loja por relics. Mas, segundo o Padder, que é o dataminer do End Reload, Esse é um pack que vai chegar pra todos que comprarem na pré-venda, né, como eu falei, a Season Pass 2. Deem uma olhada só na linha que cita o traje dentro dos arquivos do jogo. Gear 7, Year 2, né, ano 2, pré-order, Fire and Ice. Galera, não há confirmação disso por parte da Ubisoft, e por isso é importante que a gente tenha cautela, né, que tudo isso aqui, por hora, não seja tratado como rumor, como especulação. Mas, se for verdade, não é surpresa, né, pra ninguém, né, pessoal? Ou seja, uma segunda season paga. A gente já comentava sobre isso há algum tempo aqui no canal, inclusive em lives, e a previsão é de que seria mesmo algo cobrado. A gente não queria, mas, ao que parece, vai ser. O fato de entregarem aí esse traje como um bônus de pré-venda, realmente parece ser aí uma tentativa da Ubisoft, né, uma tentativa de mimo pra incitar a compra antecipada, né, pra ser um atrativo, é a palavra correta, né, um atrativo pra que a galera compre logo que ela for anunciada, tá, pessoal? O fato de já existir isso aqui no jogo, prova, de certa forma, que isso não tá muito longe de acontecer. Até porque já estamos no final do ano, né, acredito que, no máximo, aí, no final de dezembro, segunda, né, quinzena de dezembro, ou primeira quinzena de janeiro de 2022, isso aí já seja confirmado, anunciado e tal. A pergunta que fica é se esse traje seria suficiente pra atrair a galera pro jogo de novo, né? Eu digo isso porque muita gente já abandonou o jogo pela falta de conteúdo. Quando eu falo falta de conteúdo, não é falta de evento, não, a gente tem as coisas novas chegando no jogo, mas falta, entre aspas, aí, pra fixar bem, conteúdo, peso, nesses eventos, nas DLCs, em tudo que tá saindo pro jogo, pra continuar fixando a galera presa no game, vocês entendem? Eu vou ser bem, bem honesto com vocês, tá? Eu acho que vai ser necessário muito mais que um traje pra fazer com que o pessoal gaste novamente. Essa é a verdade, né? Infelizmente, os conteúdos da Season Pass sendo bem franco mesmo, pessoal, sem qualquer influência ou medo de comentar, como eu acabei de falar, não foram legais, né? Ou coisas que deixou a galera assim, uau, caramba, que animal. Tanto a Ira dos Druidas, como o Cerco de Paris, foram interessantes no sentido de, olha, eu tenho mais horas pra jogar, legal, mas não agregam em nada no jogo. Tanto que nem importa a ordem que você jogue, porque qualquer uma das DLCs não faz menção a nada com nada, né? São coisas que a Eivor viveu aleatoriamente e tal, são histórias a mais pra você poder jogar, tá? Não tem Lorde Assassins, não tem nada. Se isso fosse apenas uma opinião minha, pessoal, tudo bem, mas não é também, né? Hoje a gente vê trocentos comentários nos vídeos que eu posto, e eu percebo com isso que a maioria de vocês também sentiram a mesma coisa. É nítido pra mim, eu vejo vocês reclamando em quase todos os vídeos, né? Que vocês também sentiram o mesmo que eu tô falando aqui. Eu geralmente reclamo de lore, né? Sobre o fato de ser apenas um jogo de vikings, no final das contas, sem ocultos, com várias oportunidades perdidas e tal, mas eu tenho percebido que até mesmo as pessoas que curtiram o jogo por ser um jogo de vikings, já sentem que já deu, né? Sentem que os conteúdos extra não estão empolgantes, né? Todos os dias, como eu falei, não sendo repetitivo, mas já sendo, né? Eu recebo comentário de pessoas falando que já desinstalaram o game, que não vão mais gastar com ele, que vão esperar um novo Assassins, né? E sabendo que a gente tem ainda mais um ano inteiro de conteúdo em Valhalla, né? Provavelmente pago, como eu falei aqui, fica a pergunta de novo. Você pretende comprar? Responda aqui pra mim nos comentários, tá? E não seja influenciado pela minha opinião, não, tá? Fale a sua opinião sincera. Calil, eu compro. Calil, eu compro só depois que eu ver o conteúdo aí e tal, depois de um trailer, não sei e tal. Ou não, Calil, eu não vou comprar de jeito nenhum, já gastei pra caramba no jogo, eu não vou gastar numa nova Season Pass. Porque quando eu pensei que comprei, né, a Season Pass, eu achei que já viria tudo e no fim, aparentemente não vai vir. Caras, comentem aqui. Eu quero muito, ao menos, sei lá, ter uma ideia, né, por baixo mesmo, se vocês estão interessados ou não. Se fosse um conteúdo extra pra quem já tem a Season Pass, obviamente, cara, eu tenho certeza que todas as pessoas que têm a Season Pass jogariam os novos conteúdos do ano 2. Mas se realmente for pago, como parece, né, e levando em consideração que muita gente já deu, né, o que tinha que dar pra Valhalla, eu acho que não vai dar bom esse conteúdo não, pessoal. Eu não quero ser pé frio, né, eu quero ser bem sincero com vocês e pé no chão. Pé no chão, né, meu? A gente sente, tá ligado? Mas até agora, cara, eu, pelo que eu vejo, se isso realmente for pago, eu acho que vai dar muito ruim, cara. Acho que vai dar muito ruim. Não consigo imaginar o que faria a galera comprar sem pensar duas vezes, tá ligado? Existem rumores sobre Muspelheim, há rumores sobre o rolo e o artefato do Eden, há rumores sobre a Cassandra num crossover, mas o que vocês acham? Isso seria o bastante pra te fazer investir mais tempo e dinheiro no jogo. Ano que vem, se não houver adiamento nenhum, né, nós vamos ter jogos como Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, talvez um Street Fighter 6, The King of Fighters 15, Elden Ring, Forspoken, caras, é muito, muito jogo, é muita coisa, né? São muitas opções, e levando em consideração que o preço dos jogos aqui no Brasil são super elevados, a Ubisoft vai ter que rebolar bastante pra mostrar algo que seja realmente significativo pra valer a compra de uma Season 2, pra fazer o pessoal se voltar, né, de novo aí, voltar pra Valhalla, a galera que já abandonou, que já fez de tudo e tal, ou essa galera vai toda ela pra novos jogos, o que não tá errado, né? Se os novos jogos realmente forem mais interessantes, é o que parece ser, temos um problema aí, Ubisoft, né? Mas galera, comenta aí, mano, eu quero muito saber, já falei, repito, desculpem, fui bem redundante em várias partes do vídeo, mas é pra fixar mesmo, tá? A ideia, e se isso for confirmado, né, se isso for confirmado, eu volto aqui em outro vídeo falando pra vocês, olha pessoal, é pago mesmo, vale lembrar outra vez, que tudo isso deve ser levado como rumor, como suposição, né, nada como confirmação, como eu coloquei na thumbnail, né, uma interrogação enorme ali, beleza? Leiam, entendam isso, não tô afirmando que teremos uma Season 2 paga, eu estou supondo, eu estou especulando de acordo com os arquivos dentro do jogo que citam aí, né, esse traje como uma pré-order, né, do ano 2, cara, então, não sei, eu entendo com isso que é um bônus pra quem comprar na pré-venda o ano 2, pra mim é isso, mas e aí, o que você acha? comenta aí, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente no Twitter onde eu sou mais ativo, no Instagram também, quero ver vocês lá, meus links, todos na descrição, lembrando que sempre no comentário fixado e nas descrições de todos os vídeos, tem lá um linkzinho com promoções do dia que eu coloco pra vocês lá na Amazon Americanas, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! E aí shell E aí E aí E aí E aí Tchau.